Quem tem hemorroidas pode comer camarão. Hemorroidas são um problema comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. As hemorroidas são veias inchadas no ânus e no reto que podem causar desconforto, dor e sangramento. A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo das hemorroidas. Muitas pessoas se perguntam se é seguro comer certos alimentos, como camarão, quando se tem hemorroidas. No vídeo de hoje, vamos explorar essa questão e fornecer orientações sobre como manter uma alimentação saudável para prevenir e gerenciar hemorroidas. Então, assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação. A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde das hemorroidas. Certos alimentos podem piorar os sintomas das hemorroidas, enquanto outros podem ajudar a aliviar o desconforto e promover a cicatrização. É importante seguir uma dieta rica em fibras, beber bastante água e evitar alimentos que possam evitar o trato digestivo. Uma dieta rica em fibras é essencial para prevenir e tratar as hemorroidas. As fibras ajudam a amolecer as fezes, facilitando a passagem pelo trato digestivo e reduzindo a pressão sobre as veias inchadas. Beber bastante água é essencial para manter fezes macias e evitar a constipação, o que pode piorar as hemorroidas. A desidratação pode levar a fezes ressecadas e endurecidas, aumentando a pressão sobre as veias do ânus e do reto. Certifique-se de beber pelo menos 8 copos de água por dia e aumentar sua ingestão durante períodos de atividade física intensa ou clima quente. O camarão é um alimento delicioso e nutritivo, rico em proteínas e baixo em gordura. No entanto, algumas pessoas podem se perguntar se o camarão é seguro para quem sofre de hemorroidas devido ao seu teor de colesterol e potencial para causar constipação. O camarão é uma excelente fonte de proteínas magras, que são essenciais para a construção e reparo dos tecidos do corpo. Além disso, o camarão é rico em vitaminas e minerais, incluindo Vitamina B12, importante para a saúde do sistema nervoso. Ferro, essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Selênio, um antioxidante que ajuda a proteger as células contra danos. Portanto, o camarão pode ser uma adição saudável à dieta de quem tem hemorroidas, desde que seja consumido com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. Embora o camarão ofereça muitos benefícios nutricionais, é importante consumi-lo com moderação e estar ciente de algumas precauções. O camarão é rico em colesterol, portanto, pessoas com níveis elevados de colesterol no sangue podem precisar limitar sua ingestão. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas ao camarão e devem evitar consumi-lo para evitar reações alérgicas graves. Em resumo, quem tem hemorroidas pode comer camarão, desde que seja consumido com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. O camarão é uma excelente fonte de proteínas e nutrientes essenciais, mas deve ser consumido com precaução por pessoas com níveis elevados de colesterol ou alergias alimentares. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares.